Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contempla a tua Imensa criação O céu e a terra Os vastos oceanos Fico a pensar Em tua perfeição Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouso és tu Grande ouso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouso és tu Grande ouso és tu Ao caminhar Nas matas e florestas Esculpa as aves Todas a cantar Olhando nos mundes Vales e campinas Em tudo vejo O teu poder sem par Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando em fim Jesus vier em glória Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar Adorarei Prostrado e para sempre Grande ouso és tu Grande ouso és tu Meu Deus Hei de cantar Oh Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Oh grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Oh grandioso Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Só tu és grande Grandioso és tu Grandioso és tu